Música Olá, de janeiro a abril deste ano foram registrados nas rodovias brasileiras 2.400 acidentes a menos que no mesmo período do ano passado. Uma redução de quase 5% no número de mortes. O controle de velocidade é uma das estratégias do governo para reduzir os acidentes e aumentar a segurança nas estradas. Esse é o assunto de hoje do NBR Entrevista. Nosso convidado é Romeu Scheib, coordenador geral de operações rodoviárias do DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Romeu Scheib, é um prazer recebê-lo aqui no NBR Entrevista, tudo bem? Tudo bem, o prazer é tudo meu. Bom, para a gente começar, a velocidade é mesmo a grande vilã dos acidentes? É a grande vilã dos acidentes. O número de ocorrência de acidentes com vítimas fatais é causado pelo excesso de velocidade, que é o principal fator. E qual é o perfil dos nossos acidentes? São atropelamentos, colisões? São diversos, variam. De atropelamento é um dos principais em zonas urbanas, onde a rodovia passa por dentro dos grandes centros, e também colisões e saídas de pista. A zona rural também entra nessa estatística? Também entra nessa estatística, com saídas de pista, capotamentos e dentre outros. As ultrapassagens também, elas colaboram para a questão dos acidentes? A imprudência? Com certeza. A ultrapassagem é um dos fatores principais de colisão frontal, onde o motorista arrisca uma ultrapassagem, não dá tempo de vencer o veículo que ele está ultrapassando, ele acaba acelerando a velocidade e daí causa o acidente. Bom, vamos falar um pouquinho de Brasil, né? Qual é o estado que mais preocupa o DENIT? O estado que tem a maior malha rodoviária sob jurisdição do DENIT é Minas Gerais. Então, por isso, é a nossa maior preocupação. Os acidentes, em função dessa malha ser grande, ficam potencializados naquela região. Não é porque o motorista de lá é mais imprudente? Não, em absoluto. É porque a malha lá é mais extensa, tem mais veículos circulando e, por conseguinte, os acidentes são maiores. E essa redução no número de acidentes já chegou em Minas Gerais? Já, já chegou em Minas Gerais. A gente pode verificar nas estatísticas que recentemente publicamos no nosso site, um estudo justamente comparando o que reduziu no Brasil, no estado de Minas e no estado de Goiás. Então, já se verifica uma redução do número de mortes da ordem de 5%. A campanha de redução álcool no volante, né? Isso também ajuda a reduzir esses números? Ajuda, com certeza. Ou isso é mais em função da questão do controle de velocidade? Não, o álcool no volante é uma ação que a Polícia Rodoviária Federal atua direto nisso e ajuda, sim, a reduzir a velocidade. Bom, Romeu, vamos falar um pouquinho do Plano Nacional de Controle Eletrônico de Velocidade. Ele já está implantado em todo o país? Não. Na verdade, o Plano Nacional, ele contempla a instalação de 2.700 equipamentos em toda a malha rodoviária. Hoje, nós estamos com 833 operando. E esse cronograma de implantação está sendo crescente. Nós estamos, à medida que os estudos técnicos estão sendo efetuados, a implantação está aumentando. E esse número é considerado suficiente? Vocês têm alguma meta? A nossa meta, até dezembro deste ano, é estar com 1.600 equipamentos instalados. Bom, e como é que é o critério para escolher que tipo de equipamento vai ser instalado em determinada rodovia? Como é que vocês escolhem isso aí? Qual é o critério? Certo, isso é um estudo de engenharia de trânsito. É feito um estudo técnico, ou seja, a gente faz uma medição. Em primeiro lugar, a superintendência do DENIT regional, que está situada, que está havendo problema de perto, ela indica qual é o local para ser instalado o equipamento, em função da vivência do engenheiro residente da unidade local e em função dos dados da Polícia Rodoviária Federal, dos pontos concentradores de acidente. Então, esse local é indicado e, a partir desse ponto, nós estartamos um estudo técnico. O estudo técnico consiste em nós fazermos uma medição da quantidade de veículos que passam e da velocidade que esses veículos estão passando no trecho. E, a partir daí, a gente compara a frequência da ocorrência dessa velocidade com a velocidade determinada para aquele segmento. Se essa medição indica uma velocidade maior do que a velocidade determinada para o trecho, há indicação da colocação de um aparelho. Então, o radar é um controlador de velocidade, ou seja, a gente não tem o objetivo com o radar de reduzir a velocidade diretriz da rodovia, ou seja, se a velocidade é 80 km por hora, o radar mede se o cidadão está andando dentro da velocidade regulamentada e segura para aquele trecho. A barreira eletrônica é um outro tipo de equipamento que é mais ostensivo, ou seja, o objetivo é reduzir a velocidade. Então, tem outra função. Tem outra função. O estudo técnico também nos define isso. Então, a barreira eletrônica é utilizada em travessias urbanas, em conglomerados urbanos, regiões com muita interferência de trânsito local. Então, nessas localidades, a gente usa a barreira eletrônica, que é um pórtico ou tótens onde o veículo passa e a velocidade é registrada e o motorista pode ver qual a velocidade que ele está passando naquele trecho. E o motorista sente mais, ele obedece mais quando dói no bolso? Vocês já comprovaram isso? Com certeza, com certeza. Os números mostram isso, né? A redução do número de acidentes estão demonstrando isso. É a maneira que a gente tem de educar o motorista e o motorista sentir que ele tem que andar dentro da velocidade regulamentar para a sua própria segurança. Bom, a Prefeitura, ela pode fazer essa requisição ao DENIT para colocar uma barreira eletrônica ou um radar, ou isso fica a cargo do DENIT estadual, digamos assim? Exato, funciona assim. Na rodovia federal, as nossas rodovias cruzam os municípios e, com certeza, naquelas travessias urbanas, as prefeituras nos procuram e demandam a instalação de equipamentos. Mas a escolha é muito técnica. A escolha, como eu te falei, ela parte de um estudo técnico. Então, a gente verifica caso a caso no trecho, verifica a necessidade do equipamento em função do número de acidentes do local. Bom, vocês fazem esse estudo prévio para instalar o equipamento e vocês depois acompanham, monitoram depois que o equipamento está instalado, se ele está resolvendo a situação? Exatamente. Essa também é a função do estudo técnico. A gente mede a quantidade de acidentes antes da instalação do equipamento e medimos a quantidade de acidentes depois da instalação do equipamento para verificar a eficácia e eficiência daquele equipamento. Se não está sendo eficaz, vocês, por exemplo, aumentam a velocidade? Se não está sendo eficaz, o equipamento pode ser até retirado. Pode ser retirado e pode ser colocado em outro trecho, né? Exatamente. Ou vocês podem colocar, de repente, um fiscal lá, um policial rodoviário federal? Ou outra metodologia para tentar reduzir aquela condição de risco que tem na rodovia. E aqui no Brasil, o que vocês utilizam mais? O radar móvel, essa barreira eletrônica? O radar móvel, o DENIT não opera. O radar móvel é competência da Polícia Rodoviária Federal, que consiste naquele equipamento que pode estar ao longo da rodovia, com o patrulheiro da Polícia Rodoviária fazendo essa verificação. Nós operamos a barreira eletrônica, o radar fixo e o avanço de sinal vermelho e parada sobre faixa de pedestre. E o brasileiro gosta muito de avançar o sinal? Vocês também registram isso? Olha, não é uma das principais ocorrências. A principal ocorrência é o excesso de velocidade. Mas, no caso, tendo o radar no semáforo, a pessoa pensa duas vezes, né? Pensa duas vezes, exatamente. A gente consegue diminuir bastante o risco de colisões em função dessa ultrapassagem do sinal vermelho. Bom, e qual é o investimento do DENIT na instalação desses equipamentos? São equipamentos nossos? São equipamentos importados? Eles exigem manutenção? Como é que é isso? Certo. O DENIT contratou um serviço que consiste na implantação, na manutenção e na operação do sistema. Ou seja, os equipamentos não são nossos. Funciona como um aluguel. Nós pagamos por mês pela faixa monitorada. O equipamento é instalado para monitorar uma faixa, duas faixas, três faixas, dependendo da condição física da rodovia. E, independente se esse equipamento estiver multando ou não, é feito o pagamento daquela faixa monitorada. Então, não há uma vinculação entre o pagamento do equipamento e se ele está multando ou não. Não existe essa vinculação. Bom, em relação, você falou em multas, né? Como é que é esse retorno das multas? O dinheiro que é arrecadado, ele vai para onde? Certo. O dinheiro que é arrecadado, ele entra no Caixa Único do Tesouro, né? Através de uma GRU, o cidadão vai receber a notificação de penalidade e ele vai fazer o pagamento disso e vai para o Caixa Único da União. Esse dinheiro acaba retornando, através do orçamento geral da União, em ações de segurança. Bom, como é que é o trabalho do Nelit nessa fiscalização? Vocês trabalham em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal, fazendo esse monitoramento, esse acompanhamento nas estradas? Com certeza. A Polícia Rodoviária Federal nos fornece os dados dos acidentes. Eles estão na pista, eles estão atendendo as vítimas dos acidentes e eles planilham isso. Eles têm todo esse dado estatístico e eles nos fornecem esses dados estatísticos para a gente poder, então, fazer um trabalho de engenharia de trânsito e definir os locais concentradores de acidente, definir aonde a gente vai instalar esses equipamentos e tomar outras medidas, sejam de sinalização, sejam de instalação de defesa metálica. Então, esse trabalho com a Polícia Rodoviária é necessário e essa parceria existe. Planejamento, nesse caso, é fundamental, né? É fundamental. Bom, o que vocês pretendem fazer para manter essa trajetória de queda no número de acidentes e no número de mortes nas estradas? É continuar com essa estratégia dos redutores de velocidade, é trabalhar na educação? Qual é a previsão de vocês? O que vocês estão planejando? Certo. O DENIT está trabalhando hoje, nesse momento, nós estamos implantando o Plano Nacional de Controle Eletrônico de Velocidade e, na sequência, está no forno ainda o nosso projeto de educação no trânsito. Vai sair um projeto de percepção do risco nas rodovias. Então, a gente vai fazer um trabalho com escolas lindeiras às rodovias federais. Então, é um trabalho que já foi desenvolvido a título de piloto no estado de Santa Catarina. É uma parceria que nós temos com a Universidade Federal de Santa Catarina. E foi um trabalho que deu certo. E a gente está modelando agora esse piloto para ser o nosso carro-chefe na educação no trânsito. Queria que você detalhasse mais esse projeto piloto, né? Como é que foi? Foi fácil de implantar? Foi difícil? Não, foi um trabalho que foi muito lento, mas ele foi atingindo os seus objetivos, né? É um projeto que trabalha a percepção do risco no trânsito da criança. Então, é um projeto que apresenta um material didático para ser trabalhado na escola. Então, independente se a escola tem mais recursos, se tem menos recursos, é um plano de trabalho, um plano de aula que o professor pode desenvolver com os seus alunos com o recurso que ele tem. Com o recurso que ele tem. E foi bastante envolvente o projeto no município de Blumenau, em Santa Catarina. Nós estivemos lá fazendo uma avaliação desse projeto. E pudemos ver o envolvimento da cidade em relação a esse projeto. Lá em Blumenau, no entorno das rodovias, além de escolas, tem muitas indústrias. E acabou que a comunidade como um todo se envolveu nesse projeto. Então, as indústrias participaram com seus funcionários, os pais das crianças que estavam na escola. E foi um fenômeno bastante interessante que surtiu bastante efeito. Então, a gente acredita que, com o resultado desse projeto, modelado, considerando as diferenças regionais dos nossos estados, a gente vai conseguir também contribuir com a redução dos acidentes. Então, além de fiscalização, de multa, de equipamento de reduzir velocidade, a educação é fundamental na mudança de comportamento. É fundamental. A gente tem que encarar as barreiras eletrônicas e os pardais, não como um elemento de multar. Não é isso. É a Câmara da Vida. É algo que está lá para buscar a segurança daqueles que ainda não tiveram essa percepção. Está certo, Romeu Schaib. Muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Até uma próxima. Até a próxima. Obrigada a você. Obrigada. Outras informações na página do DENIT. Já para rever essa entrevista, basta entrar no endereço que aparece agora, aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.